Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Nesse tempo aí eu fiz um vídeo de como você faz para apagar todas as mensagens do mensage, certo? Inclusive tem dois vídeos ali no meu canal, né? Se você quer saber como, então se quiser saber como apagar todas as mensagens do mensage, acessa meu canal aí logo abaixo, que tem vários vídeos legais aí, inclusive esse de como apagar todas as mensagens. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para você, vamos ver aí que daqui a pouco você foi lá, apagou todas as mensagens, mas lembrou que tinha uma mensagem que não era para ter apagado. Então vou mostrar para ti como que faz para recuperar as mensagens apagadas do mensage, então. Beleza? Fica comigo que eu vou mostrar para ti agora. Vamos junto. Então pessoal, beleza? O meu celular aqui ao lado, vamos fazer o testezinho aqui. Estou com o meu celular aqui, vamos fazer um teste. Primeiramente, claro, tem que baixar esse aplicativo aqui. Já estava testando antes para mostrar para vocês. Então é esse aplicativo aí, o WAML. Então vou voltar aqui para vocês verem que na pesquisa eu já estava procurando esse aqui. O nome que vai estar aqui, na descrição do vídeo também vou estar deixando para vocês aí. Não se preocupe que lá na descrição vai estar lá também. No meu site também, pessoal. Então tá, quer acessar meu site? Quer ver vários vídeos? Tem um e-book bem legal para te baixar gratuitamente também lá, tá? Então acessa meu site, baixar e-book, vai lá. Tem lá ver vídeos também, tá? Em breve cursos também. Se você quiser saber sobre marketing digital aí, sobre dicas de redes sociais, muito mais aí. Vai ter outros, vai ter cursos legais. Então acessa o site. Não perde tempo aí, osmarcola.com.br. www.osmarcola.com.br. Beleza? Deve estar aqui embaixo o nome do site. Na descrição do vídeo também vai estar. Então acessa lá. E já baixa o e-book que tem lá, tá? Já baixa, não perde tempo, é de graça. Então olha só, tô aqui no meu aplicativo, não, aqui nesse aplicativo. Vamos abrir ele então. Baixou, vamos aqui, tem aqui uma... Aqui então, como é que ele vai aparecer, pessoal? Vai aparecer dessa forma aqui. Bom, eu vou... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Eu vou excluir ele, hein? Para nós ativar ele aqui 100% aqui do zero. Opa! Eita, propaganda. Vamos aqui, ó. Vamos aqui nele aqui então. Opa! E vamos desativar ele, tá? Vamos começar do zero. Para eu mostrar aqui, porque daqui a pouco alguém pergunta, ah, mas não mostrou como instala e tal. Então, vamos lá. Tenho tempo. Então, ó. Apareceu aqui, procurou ali na Play Store, tá ali. Clica em instalar, vai instalar, já volto. Beleza, pessoal? Voltei aqui, ó. Dependendo do celular, demora um pouquinho. O uns é mais rápido, o mais devagar. Então, não tem a favor. Clica em abrir. Clicou em abrir, ele vai pedir as permissões. É aqui que você vai ter que aceitar, ó. Aceita essa primeira permissão, vai rolando ele para baixo aí, ó. Vai rolando ali, ó. Ele pode recuperar as mensagens de várias redes sociais, como você pode ver aqui. O intuito do vídeo, esse vídeo aqui, é o Messenger. Então, eu vou selecionar o Messenger, tá? Daqui a pouco eu vou fazer outros vídeos também sobre o Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, várias aí. Então, primeiramente, Messenger. Vamos focar nele aqui. Dá um avançar. Vai aparecer aqui isso aqui. Avança. Aqui também. Vamos avançando, avançando. Aqui, configurações, arquivos de mídia e leitor e notificações. Tem que ativar. Então, já tem aqui, dizendo para você clicar em cima, ativar, dar as permissões. Ativa, dar as permissões. Aqui, ó. Você vem aqui e procura. Olha aqui, ó. O WAML não está ativado. Então, você ativa e dá um permitir. Lembrando, pessoal. Lembrando que aqui, para acesso às notificações, que você vai vir aqui na... Vamos mostrar aqui nas configurações aqui do teu aparelho. Você vai lá em configurações, notificações. Aqui, o Messenger. Vocês têm que procurar lá. O Messenger tem que estar ativado, tá? Ele tem que estar liberado ali para receber as notificações, tá? Se não estiver liberado aqui, não vai receber. Então, não vai... Daqui a pouco, eu faço o teste lá. Não está funcionando para mim, não. É verificar lá se o Messenger está recebendo as notificações. Verificou. Está tudo certo. Vamos fazer um teste. Aqui, eu vou enviar uma mensagem agora do meu computador para mim aqui no meu Facebook. Para nós fazer um teste. Então, pessoal. Mandei uma mensagem aí. Está chegando aqui. Se inscreva no canal. Beleza? Então, aí. Já se inscreve no canal, tá? Já vai aparecer aí o botãozinho. Clica ali no botãozinho vermelhinho. Se inscreve no canal para você sempre receber dicas legais aí para você também. Sempre que tiver dica nova, eu vou estar passando para vocês. Então, tem que estar inscrito no canal, tá? E outra coisa importante. Tem que deixar seu like para que o YouTube perceba que você gosta desse tipo de vídeo. E ative as notificações para ser um dos primeiros a receber os vídeos. Beleza? Então, olha só. Veio aqui a mensagem aqui. Se inscreva no meu canal, né? Se inscreva no canal. Beleza? E eu vou apagar. Vamos apagar essa mensagem, então. Remover. Remover para você. Remover. Vamos remover também. Está aqui. Removir, então, a mensagem. Beleza? Mensagem removida, pessoal. Então, vamos fazer o quê? Vamos lá no aplicativo agora. Vamos lá no aplicativo. Aqui, ó. Está aqui o aplicativo. Vamos ver aqui o que vai aparecer. Vamos fazer o teste aqui, então. Olha aí. Clicou aqui no Messenger. Olha aí. Várias mensagens. Já apareciam várias coisas aqui, né? E onde é que está? Aqui. E aqui está, então, a mensagem que eu tinha excluído lá, tá? Então, vamos lá. Se eu for aqui no Messenger, você pode ver que a mensagem, olha aí, está só a mensagem anterior, né? Não está aquela mais lá que eu apaguei, ó. Então, eu apaguei a mensagem. Então, lá no Instagram, mas eu posso vir aqui no aplicativo. Eu esqueci que eu não podia ter apagado aquela mensagem. Eu quero ver o que estava escrito mesmo lá. Então, você vem aqui, ó. Só vai vendo aqui. Procura aqui. Vai estar aqui, ó. Quem mandou aqui a mensagem. Se inscreva no canal. Está aqui a mensagem, beleza? Fechou. Vamos desligar. Então, pessoal. Espero que você tenha entendido aí, ó. Tá? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Tenho a maior satisfação aí em ter, esclarecer, tirar a tua dúvida, tá? Tem meu Instagram, se inscreve ali. Pode me seguir. Vai lá, me segue no Instagram. Osmar Cola. Vai estar aí embaixo também. Ali na descrição. Só clica lá, me segue. Pode me chamar lá também. Fica bem à vontade, tá? E também meu site. Já falei, citei antes. E vou repetir. www.osmarcola.com.br Falo por quê? Porque lá tem vários vídeos que eu fiz. Tem um e-book grátis para você baixar lá. Ler aí um pouquinho. Aprender nunca é bom. Nunca é demais. Então, quanto mais, melhor. Então, acesse meu site. Vai lá. Dá uma espiadinha. Não custa nada, tá bom? Então, eu conto com a tua inscrição. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.